Hoje no Guia de Raças Caninas, uma raça que apesar de ter sido criada para as brigas de cães, acabou recebendo o apelido de Incambadá. Hoje, veremos o Staford Shair e Bull Terrier. História Nas ilhas britânicas durante o século XVIII e XIX, eram realizados cruzamentos entre antigos bulldogs e cães do tipo Terrier. O resultado deste cruzamento era chamado de Bull Terrier, estes cães eram utilizados na caça a grandes animais e ocasionalmente em brigas de cães. Os Bull Terrier popularizaram-se especialmente após 1835, ano em que todos os esportes sangrentos foram proibidos, e a rinha entre cães, sendo mais fácil de esconder tornou-se muito popular. Com o tempo o Bull Terrier passou a ser chamado apenas de Bull Terrier. Muitos mostraram-se ótimos cães de combate. Os Bull Terriers eram especialmente populares e apreciados no condado de Staford Shair, na Inglaterra, e por este motivo acabaram sendo chamados de Staford Shair e Bull Terrier, ou seja, Bull Terrier do condado de Staford Shair. Antes criado quase exclusivamente para o combate, o Stafbull passou a ser também um cão de companhia. Em 1933 o Stafbull foi mencionado em uma edição da publicação Outdogs, depois de um artigo sobre cães de briga dos mineradores publicado por John Bull. No Outdogs, o autor chamou a atenção para o fato de que estes cães não eram registrados. Em 1934 houve um verdadeiro movimento em prol da raça, mas um artigo foi publicado pedindo que qualquer um que tivesse interesse em formar um clube sinófilo para o Stafbull, entrasse em contato. Apenas nove pessoas entraram em contato e o projeto foi adiado. Mas o Outdogs continuou publicando artigos enaltecendo qualidades da raça, que já na época sofria preconceito por ter surgido nas rinhas. Cerca de três meses depois Joseph Dunn, também aficionado pela raça, encontrou o famoso criador Joe Malen e perguntou se ele poderia ajudar na criação de um clube para a raça. Joe Malen prontamente aceitou e conseguiu muitos entusiastas para o projeto. O propósito era habilitar a raça para que fosse reconhecida e aceita pelo Kenel Club do Reino Unido. Uma assembleia entre criadores foi realizada para desenvolver o padrão da raça e criar os Taford Shair e Bull Terrier Club. Jindang foi o principal cão utilizado como modelo para o padrão, padrão que foi aceito pela maioria dos criadores e o clube dos Taford Shair e Bull Terrier foi estabelecido. A raça foi reconhecida pelo Kenel Club do Reino Unido, em 25 de maio de 1935. O primeiro cão registrado foi um macho chamado Bungler, de criação do famoso ator Tom Valls. Em 1939, o cão Gentlymen Jim, de propriedade de Joe Malen, e a cadela Lady Eve, de propriedade de Joseph Dunn, consagraram-se como os primeiros campeões da raça. A linha produzida por Joe Malen, baseada no cão Jim, produziu inúmeros campeões. Gentlymen Jim é um dos cães mais famosos da raça até hoje. Nos Estados Unidos, o Staford Shair e Bull Terrier foi reconhecido oficialmente pelo American Kennel Club apenas em 1974. O primeiro cão registrado na América foi um macho chamado Tinkinswood Imperial. É importante ressaltar que desde 1935, o padrão da raça foi modificado duas vezes, e isto implicou na atual aparência, variedades. Como acontece em muitas raças, o Stafbull possui vertentes mais voltadas para exposições, e outras vertentes mais voltadas para função. A diferença resume-se na seleção realizada pelo Criador, que pode priorizar o temperamento ou a beleza. Características físicas Cor As cores vermelho Furvo Preto Azul Branco e Tigrado são aceitas Cães de coloração tricolor ou chocolate, não são aceitos. As narinas devem ser sempre pretas. Altura Devem possuir entre 35 e 40 centímetros na altura da cernelha. Peso Os machos devem possuir entre 12 e 17 quilos, e as fêmeas entre 11 e 15 quilos. Características gerais e temperamento É um cão inteligente e afetuoso especialmente com crianças, por este motivo tendo recebido seu mais famoso apelido, o Cão Badá. O Stafbull é corajoso e leal. É um cão dócil com pessoas, ativo e cheio de energia. Por conta da raça ter surgido nos combates, alguns exemplares ainda conservam uma certa agressividade contra outros cães, sendo então essencial a socialização com outros cães desde filhote. Eles não gostam de passar muito tempo longe dos donos. Utilização Apesar de normalmente ser visto como um cão de companhia, o Stafbull pode ser utilizado como um cão de caça a pequenos animais, como raposas, coelhos, gambás e ratos. A caça a ratos em espaço aberto, por exemplo, que é chamada de In-Ratin, é uma prática legal e muito realizada por cães do tipo Terrier. O Stafbull também é indicado para práticas esportivas, como agilite por exemplo. Saúde Costumam ser cães saudáveis. Porém podem ser acometidos por doenças genéticas, tais como, a sarna demodésica, displasia coxofemoral e problemas nos olhos, como a catarata hereditária por exemplo. Isto exige maior atenção na hora de escolher o canil de onde você pretende adquirir um filhote. Exemplares com focinho muito curto, podem apresentar problemas de respiração. Sua pelagem curta não exige grandes cuidados. Este foi o guia de raças caninas. Para conhecer mais raças aguarde pelos próximos episódios, ou assista aos anteriores. Estou mexendo com focinhos. Obrigado.